O que é o governo de São Paulo? O que é o governo de São Paulo? Era uma coisa descomunal. Existe uma realidade orçamentária que não cabe agora a gente discutir, mas o orçamento é entregue de maneira equilibrada na Assembleia Legislativa. Não se pode entregar um orçamento com um déficit de 20%, 25%. Mas o que é feito é que se omitem despesas e se superestimam as receitas. E, consequentemente, se envia uma proposta de lei para aprovação na Assembleia do Orçamento, onde quando a gente observa o que é que tinha na receita e o que é que tinha na despesa, a gente notava imediatamente que existia uma venda de ativos previstos na receita que não iriam se concretizar. E existiam, por outro lado, despesas que não estavam previstas. Então, era uma situação bastante difícil. E o governador Mário Covas, na sua condução segura, imediatamente ele exigia que a gente fizesse lá os ajustes fiscais necessários. E, realmente, digamos, aquele primeiro ano foi muito difícil. Porque essa é uma outra realidade orçamentária do setor público. Quando você vai fazer um corte de despesas ou tentar aumentar receitas e, particularmente, corte de despesas, você tem que quebrar contratos. Porque o orçamento, fundamentalmente, é todo com contratos. Vocês têm o grande contrato salarial dos funcionários públicos. Naquele caso, o que se idealizou foram programas de demissão voluntárias, onde se incentivavam alguns funcionários que, porventura, tivessem outras oportunidades de emprego que eles saíssem do Estado. Houve uma certa corrida também para aposentadorias. Mas, de qualquer forma, digamos, se procurou atacar essa questão salarial para tentar equacionar as contas públicas. A gente não pode, muitas vezes, pode falar, puxa, mas sempre vai em cima do funcionalismo público. O que a gente não pode esquecer é que, digamos, 60% das despesas públicas estão associadas com despesas salariais. E, consequentemente, fazer qualquer equacionamento de contas públicas acaba, de uma forma ou outra, passando por aí. Então, também houve todo um trabalho de tentar renegociar os contratos com os fornecedores. E se notava que existiam certos exageros. Fruto ainda do processo inflacionário, tinha, vamos supor, um fornecedor, digamos, numa secretaria de administração penitenciária. A mesma empresa cobrava, pelo mesmo produto, valores completamente diferentes, dependendo da região da cidade de São Paulo, onde ela fornecia esses serviços, ou dependendo da cidade do Estado de São Paulo, onde ela fornecia. Então, esse trabalho de renegociação de contratos, de levantamento de informações, também extremamente difícil, mas que começava a dar bons resultados. 45 000, é Mário Favos Neto que nós vamos eleger.